Amigos, e essa contratação do Justin Fields pelo Steelers, hein? Ela mata a principal narrativa dessa off-season, que a gente não sabia o que os Bears iam fazer, e agora a gente sabe. Então, os Bears têm a primeira escolha geral no draft 2024, a gente não tinha certeza se ia ser Caleb Williams, era muito provável, a gente sabe disso, a experiência de Justin Fields, cara, não deu muito certo. Não dá pra dizer que o Bears, que fez mal pro cara, eu era um dos que tava no barco Justin Fields e acabei pulando, porque pra mim não virou, pra mim não virou. E o Bears, ele tem um azar com quarterbacks absurdo, né? Desde Mitchell Trubisky, não é desde Mitchell Trubisky, a gente sabe disso. Sid Luckman, quase 90 anos atrás, talvez tenha sido o último quarterback dos Bears realmente eficiente. Passamos por Jay Cutler da vida, que doideira. Enfim, agora tá definido. Justin Fields para os Steelers. Então, primeiro falando do Bears, é Caleb Williams na primeira escolha geral. Golem, mas não pode, tananã? Pode. Mas eu não acho nem que devia ter essa dúvida. Não é o que eles brincam nos Estados Unidos de overthink. Não pensa demais na parada. Caleb Williams na primeira. Você tem um cara que tem um talento absurdo e que é diferenciado. Vai no cara. Ah, mas será que Drake Mayer, será que Jaden Daniels, J.J. McCarty, Michael Penix, Bo Nix? A gente sabe que no ano passado o mais bem sucedido foi o 2, CJ Stroud e não Bryce Young. Não interessa, cara. Vai no primeiro, vai no primeiro. E eu realmente acho que Caleb Williams é a melhor escolha que os Bears fariam nos últimos anos. Todos os tracks aí que rolaram nos últimos anos. Então, isso tá tudo certo. E Justin Fields para os Steelers? A parte triste para o Justin Fields é que claramente ele não vai ser titular em lugar nenhum. Os Bears devem ter ouvido coisas de muita gente e ninguém tinha ele como titular em lugar nenhum. Então, ele vai agora para os Steelers. Eu tô vendo muita gente falar que ele vai disputar a vaga com o Russell Wilson e tudo mais. Pra mim é muito claro que o Russell Wilson tem a titularidade. Obviamente. Mas será que se o Russell Wilson não mandar tão bem, o Justin Fields pode assumir? Claro. E isso é uma situação perfeita para o Mike Tomlin. Você vê que são dois quarterbacks que jogam de forma parecida ali com aquela mobilidade interessante, mas ao mesmo tempo tem uma presença de pocket legal e tudo mais. Mas vamos ser sinceros. São duas decepções, né? O Russell Wilson, desde que ele saiu do Seahawks para ir para o Broncos, ele teve momentos bons. O Broncos foi cortado muito por causa do teto salarial, para tentar diminuir um pouco essa pancada que teria no Broncos. E o Steelers pegou ele por um preço muito barato. A chegada do Russell Wilson já tirou os três outros fora. Trubisky, Mason Rudolph e Kenny Pickett. E o Kenny Pickett foi para o Eagles, onde ele vai ter uma chance também de mostrar o seu valor, mesmo, obviamente, sendo reserva atrás do Jalen Hurts. Mas, enfim. Esses três caras foram embora. O grupo inteiro de quarterbacks dos Steelers foi embora. E os Steelers agora têm o Russell Wilson baratinho e deu uma escolha de sexta rodada pelo Justin Fields, que pode virar uma quarta rodada se ele produzir, se ele jogar e tudo mais. Para mim é muito claro que o Russell Wilson é o titular. Não vejo por que o Russell Wilson perder a titularidade. Só que se chegar naquele ponto que os Steelers chegaram na temporada passada, machucou o Pickett, machucou o Rudolph, machucou o Trubisky, não sabe o que vai acontecer, eu acho que os Steelers estão ferrados. Porque a situação de quarterbacks continua ruim. Posso ser sincero? Segunda rodada do draft, eu acho que os Steelers deviam ir atrás de um quarterback também. A menos que já tenha ido todo mundo embora até o Bo Nix, mas mesmo o Spencer Rattler. Cara, testa, tá ligado? Testa. Mason Rudolph já foi um teste, até o próprio Trubisky foi um teste. E o Kenny Pickett, né? Numa classe muito ruim do draft de 2022. Foi uma aposta ao Kenny Pickett, o mãozinha, que também não deu muito certo. Então agora é o Russell Wilson titular, um custo muito baixo por ele, você vai pagar 1.2 milhão de dólares por ele só. E agora você tem Justin Fields no banco também. A galera só vê o jogo da NFL com o titular jogando e o reserva meio inútil. Mas pra treino é muito importante o seu quarterback reserva, né? O quarterback reserva ele também traz insights, ele também muitas vezes fica com rádio, ele também... É importante ter uma mente ali pra ajudar. E a gente viu no ano passado em que apenas nove times tiveram o mesmo quarterback no começo da temporada e no final da temporada de titular. É o caso do Ravens, por exemplo, com o Lamar Jackson. A gente viu o quanto é importante o quarterback reserva. E muitos times estão focados nisso. O próprio Eagles é um time que foca muito nisso. E o Steelers agora, o Russell Wilson e Justin Fields. Acho que para os Steelers é uma situação confortável, mas a gente sabe que nenhum dos dois pode ser realmente absurdo. Eu ainda tenho fé no Russell Wilson, tá? Acho que o Russell Wilson chega num cenário muito melhor pra ele. Lembrando que o Russell Wilson tava em Nathaniel Hackett no começo ali dos Broncos, né? Então, quando chegou o Champayton melhorou, mas não melhorou tanto e tudo mais. Então agora eu acho que o Russell Wilson tem uma situação bem melhor. O time dos Steelers é melhor. A defesa dos Steelers é melhor. E agora vem numa situação melhor. Mas depende dele. E eu não sei se eu tenho essa fé tanta no Russell Wilson. Vamos ver com o Justin Fields agora na reserva. Gostaram? Maior narrativa do off-season, hein? É Caleb Williams no matter what. Tá chegando, tá acabando o março e começando o abril, que é o mês do draft. Vai começar a loucura. Vem com a gente.